Em 2021, os destaques da política externa brasileira ficaram por conta da visita do presidente Jair Bolsonaro a alguns países, da ajuda humanitária ao Haiti e da assinatura de acordos bilaterais nas áreas de educação, ciência e tecnologia. Veja na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente em vários encontros. Por causa da pandemia de covid-19, alguns foram feitos de forma virtual, como a cúpula do BRICS, que reúne as cinco potências emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agradeço a presidência de turno indiana pelo excelente trabalho em 2021 e pela organização dessa reunião. Com o avanço da vacinação contra a covid-19 e a redução do número de casos em todo o mundo, outros encontros voltaram a ocorrer de forma presencial. Foi o caso da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, em Nova Iorque. O presidente Jair Bolsonaro fez o discurso de abertura da Assembleia e destacou as ações do Brasil contra a pandemia. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose. Na luta mundial contra a pandemia de covid-19, o Brasil doou imunizantes para países da América Latina, Caribe e África. A ajuda humanitária também foi enviada para o Haiti. O país sofreu com um terremoto que matou 2 mil pessoas e deixou centenas de desabrigados e feridos. A bordo do KC-390 da Força Aérea Brasileira foram enviados medicamentos, equipamentos médicos, purificadores de água e alimentos. Bombeiros brasileiros também foram ao país, onde ajudaram na assistência médica e na avaliação e demolição de construções que ofereciam riscos aos haitianos. O presidente brasileiro também esteve em Roma, na Itália, onde participou da cúpula do G20, formada pelas 20 principais economias mundiais. E em novembro, foi aos Emirados Árabes Unidos e assinou acordos de cooperação nas áreas de educação e ciência. Ele também participou da abertura do Fórum de Investimentos Brasil Emirados e da cerimônia de inauguração da Embaixada do Brasil em Manama, capital do Reino do Bahrein. E nos encontros com líderes e autoridades, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o empenho do governo federal na ampliação de investimentos brasileiros e estrangeiros em cadeias produtivas vitais para a segurança e a prosperidade do país. Música Música